E aí pessoal, hoje eu tenho uma dica para você aproveitar o seu final de semana. Dia 29 de julho em São Gabriel do Oeste vai rolar a oitava edição da Festa Fantasy, a maior festa de fantasia do Centro-Oeste. Ela acontece durante a festa do Aldo Leitão no Rolete, onde as pessoas de todos os lugares comparecem com várias fantasias criativas e com muita animação. E esse ano terão várias atrações, como a DJ Larissa Lá, DJ Einstein Gondim, com o melhor live de saxofone do Brasil. Então se liga nesse recado e aproveite. Um beijo e até a próxima.